Denúncia. Sindicato quer os detalhes sobre a utilização dos veículos do Detran. Articulação. Presidente Dilma Rousseff deve tentar convencer o senador Blairo Maggi a disputar as eleições deste ano. E ainda ao vivo uma entrevista com o secretário de apoio à segurança pública de Cuiabá, Eduardo Henrique de Souza. Veja esses e outros destaques no RDTV desta quinta-feira, dia 23 de janeiro, que começa agora. Olá, tudo bem? Hoje, os profissionais da educação de Mato Grosso paralisam as atividades. Isso porque continua o impasse entre a categoria e a Secretaria de Estado de Educação. Mais informações na reportagem. Nesta semana, aconteceu mais uma reunião entre o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso e a Secretaria de Estado de Educação. Mas, de acordo com o presidente do Sintep, Henrique Lopes, não houve grandes avanços nas negociações. E, por isso, a insatisfação continua. Até a data da Assembleia Geral, o governo ainda não havia chamado os classificados no concurso público. Esse ponto aí, de chamar os classificados do concurso público, o governo acabou chamando já o pessoal. Agora, no dia 15, foi publicado no Diário Oficial do dia 17. Inclusive, está propondo aí a realização de um novo concurso, com previsão de sair o edital agora para o mês de março. Porém, o item que diz respeito à questão da contratação e da remuneração dos interinos, Uma vez que o contrato dos mesmos encerrou no dia 23 de dezembro, o governo ainda mantém a decisão de não remunerar esses trabalhadores o trabalho efetuado durante o mês de janeiro e, muito menos, assegurar a sua questão contratual. Diante destes impasses, a categoria resolveu paralisar as atividades nesta quinta-feira. Portanto, todas as escolas estaduais estarão sem atividades. Além disso, no dia 31 de janeiro, também ocorrerá outra paralisação e os profissionais da educação programam fazer manifestações aqui na capital. Nós fizemos esse calendário de mobilização de forma progressiva. Primeiro, a paralisação de advertências, se o problema não fosse resolvido, a paralisação do dia 31 com o ato público em Cuiabá. E nós, até lá, vamos avaliar o conjunto das reivindicações dos educadores e o conjunto do acordo que foi celebrado durante a greve para verificar se, de fato, o mesmo não for cumprido conforme foi acordado durante o período da greve. A gente estará avaliando a possibilidade de chamar uma nova Assembleia Geral com os trabalhadores, com previsão para ser chamada até o dia 10 de fevereiro, para deliberar sobre os rumos do movimento aqui no estado de Mato Grosso. E o Sindicato dos Servidores do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso protocolou uma denúncia contra a autarquia diante da recusa de fornecer informações a respeito da utilização de alguns veículos. Quem traz mais informações é a repórter Camila Paulino. Bom dia, Camila. Bom dia, Thalita. Bom dia a todos que acompanham a transmissão do RDTV. É isso mesmo. Nesta semana, a presidente do Sinetran de Mato Grosso denunciou no Tribunal de Contas e também na Auditoria Geral do Estado algumas irregularidades encontradas no Detran de Mato Grosso. Eu vou falar com a presidente do Sinetran, a Veneranda Costa. Ela vai falar para a gente quais são essas denúncias. Bom dia. Bom dia. Nós protocolamos denúncia nos órgãos de controle, porque nós solicitamos algumas informações em relação aos veículos do Detran, quais que estão sendo utilizados, se são veículos próprios, se são locados. Nós sabemos que o Detran tem um contrato de locação de um valor considerável e nós pedimos para saber quais são esses veículos, quantos são, sob a responsabilidade de quem que está todos esses veículos e, consequentemente, para depois a gente saber, inclusive, o gasto de combustível e tudo isso daí. No entanto, foi negada essa informação ao sindicato. Vocês procuraram o Detran para obter essas informações? Sim. No mês de dezembro, nós protocolamos um ofício solicitando essas informações. Protocolamos depois, novamente, agora em meados de janeiro, reforçando, pedindo novamente essas informações. No entanto, foi nos negado. E nós temos percebido a locação de alguns veículos de luxo no Detran e também gostaríamos de saber qual é o total da frota atualmente utilizada pela entidade, mas, infelizmente, não tivemos acesso a essas informações. A princípio, você já conseguiu verificar ou constatar alguma irregularidade? Bom, só o que nós temos percebido não foi presenciado exatamente nenhuma irregularidade. É justamente sobre isso que nós estamos questionando, porque, atualmente, os veículos do Detran, eles não estão adesivados. E, como se trata a maioria de veículos locados, tem placa cinza, placa comum. Não tem como o cidadão, o contribuinte manto-grossense, fiscalizar, ver que esse veículo é um veículo custeado com recursos públicos, para saber exatamente onde que está sendo utilizado, quais os horários e com quem que está. Então, nós temos percebido apenas que os veículos não estão ficando no pátio do Detran aos finais de semana. Certo. E você tem uma previsão de quando que o Tribunal de Contas e a Auditoria Geral do Estado vai responder a sua solicitação? Então, eles têm um prazo regimental, eu imagino que seja algo em torno de 15 dias. E, até o momento, uma denúncia recente, nós vamos estar aguardando a resposta desses órgãos. Certo. Muito obrigada. Tenha um bom dia. Então, fica agora a cargo destes órgãos investigar essas denúncias e tomar as devidas providências. Camila Paulino, para o RDTV. E há dez meses, para o término do mandato, o governador Silval Barbosa, do PMDB, faz um tour, hoje e amanhã, pela região do Araguaia, para assinatura de contratos, inaugurações e lançamentos de obras de infraestrutura. Ao todo, serão visitados seis municípios. O governador chega pela manhã em São José do Xingu, município localizado a 1.200 quilômetros a noroeste de Cuiabá, para lançar a pavimentação de 30 quilômetros da MT-322. Mais detalhes sobre as inaugurações previstas nesses dois dias, você confere na reportagem de Tarso Nunes e Francis Amorim, no portal RD News. E você não saia daí, porque na volta você vai conferir as articulações do Partido da República para convencer o senador Blairo Maggi a disputar o governo de Mato Grosso nas eleições deste ano. Vejo você já já. Rotas da Copa Projeto Mato Grosso A Assembleia Legislativa trabalha para o nosso Estado crescer cada vez mais. Com leis, projetos, audiências públicas, debates, ações de cidadania e muito respeito pela nossa gente. É a Assembleia pronta para o novo tempo. Pronta para defender você. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Casa Cidadã. Rotas da Copa. Avenida Historiador Rubens de Mendonça. CPA. Está interditada parcialmente sentido CPA, centro, próximo ao trevo da Cefaz. Fique atento à sinalização. Saiba mais no site www.mt.gov.br. Estamos de volta com o RDTV. Agora são 8 horas e 38 minutos. E as discussões em torno das eleições majoritárias dentro do PR podem ganhar um novo capítulo. Isto porque, embora a sigla tenha anunciado o nome do ex-prefeito de Aguaboa, Maurício Tonhá, como pré-candidato ao governo, a legenda não desistiu do nome do senador Blairo Maggi, que tem negado qualquer interesse de disputar o pleito deste ano. Mas, de acordo com o presidente do partido em Mato Grosso, o deputado federal Wellington Fagundes, esse posicionamento pode mudar com a interferência da presidente Dilma Rousseff e do PT. Ao que tudo indica, uma reunião está agendada para os próximos dias. A intenção é fazer mais de mudar de ideia. O Blairo é uma liderança estadual e nacional. É uma política que tem uma influência muito grande, principalmente naquilo que está dando certo no Brasil, que é o agronegócio. Então, ela combinou isso. Inclusive, já tinha decidido isso antes. Talvez tenha até uma reunião, ela e o Lula, com o Blairo, com o PR. Mas o importante é que será discutido Mato Grosso, especificamente. Na reunião também, ela definiu que vai ter uma reunião com o Lupe, que é o presidente do PDT, porque hoje todos esses partidos fazem parte da base aliada da Dilma. Os dois únicos partidos que não fazem é o DEM e o PSDB. Então, é natural que essas conversas aconteçam. E que no Brasil, cada estado tenha uma condição. No caso do Mato Grosso do Sul, nosso estado, o irmão vizinho, lá o Delcílio Amaral, que é do PT, senador, será candidato a governador, tendo o apoio do PSDB. Então, eu acho que tudo é possível ser conversado, principalmente para construir um projeto que venha para representar avanços, crescimento mais ainda para o Estado, melhoria da qualidade de vida da população. Eu acho que isso que interessa. Além da pessoalização, aliás, eu acho que tem que tirar a pessoalização, definir cada vez mais um projeto que tenha para a população a certeza desse desenvolvimento que Mato Grosso experimenta e que não quebra em mão. E ainda durante o lançamento do pacote de obras voltadas ao saneamento básico em Varzia Grande, o deputado Emanuel Pinheiro, do PR, aproveitou o ensejo para reforçar o coro pela pré-candidatura da primeira-dama do município, Jaqueline Guimarães, do PMDB, a fim de concorrer a uma cadeira na Câmara Federal. Veja. Como deputado estadual, aprendi a admirar e conhecer do seu lado mãe, esposa, mulher, mas também gestora pública. Jaqueline, em virtude de todos esses ingredientes e essas qualidades, que são atributos que você e o Ades desenvolveram ao longo desta vida de lutas e de sucesso, eu acho que a senhora e o prefeito devem repensar e aceitar a convocação de ser nossa deputada federal nas eleições desse ano. Digo isso porque o Ásia Grande tem uma tradição da história política do Mato Grosso. É uma terra que já deu dois governadores para o nosso Estado. É uma terra que era tida como berço natal de Couto Magalhães, presidente da Convície de Mato Grosso, uma figura muito identificada com o Mato Grosso. Deu inúmeros deputados estaduais. E é uma legião de políticos que ajudaram a fazer daqui uma academia da política do Amado Grosso. Estive agora há pouco, nos 233 anos do aniversário de Pocolé, como deputado Júlio Campos, e ele me disse que ele não é mais candidato a nada. Ele não é mais candidato a federal. Vai lançar o filho dele, o deputado estadual, como eu já acho que ele está assistindo alguém bastante, ele já está de bom tamanho. Então, e eu acho que fazenda não pode prescindir desse governo do mundo. Então, empreste os seus serviços prestados, a sua vida ao lado do seu marido, da medicina, empreste essa vida de lutas que o Mato Grosso é grande para a terra industrial e seja, com a graça de Deus e com o voto do povo, a nossa deputada federal em das eleições desse ano. E a possível saída da Secretaria de Saúde de Várzea Grande não é a única mudança que pode ocorrer no staff municipal. No mesmo evento, o prefeito Wallace Guimarães, do PMDB, afirmou que estuda desmembrar a Secretaria Municipal de Infraestrutura, reativando assim a pasta de serviços públicos. E aí estamos discutindo o desmembramento da Secretaria de Desenvolvimento de Infraestrutura com a Secretaria de Serviços Públicos, porque é uma demanda muito grande na Secretaria de Serviço Público, que é Serviço Público, SMTU e várias outras situações. Está sobrecarregando muito o Secretário de Infraestrutura, que tem uma demanda desta muito intensa, que é, por exemplo, resolver todas as obras estruturais do município de Várzea Grande. Outra mudança que pode ocorrer no staff é na Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Várzea Grande. Isto porque o gestor João Carlos Rauer, do PR, comunicou por meio da sigla o desejo de deixar o comando da pasta. A saída deve acontecer tão logo o republicano retorne das férias. Você não saia daí, porque na volta temos uma entrevista ao vivo com o Secretário de Apoio à Segurança Pública de Cuiabá, Eduardo Henrique de Souza. Caso tenha alguma pergunta ao nosso convidado, é só mandar no chat do programa, no endereço tv.rdnews.com.br, inclusive você que nos acompanha pela TV Mato Grosso, no Canal 27, aqui na Baixada Cuiabana. Mas antes, uma breve previsão do tempo. Em Cuiabá, o dia deve permanecer parcialmente nublado e chuvoso. Agora faz 22 graus na capital. São 8 horas e 45 minutos. Vejo você em instantes aqui no Portal RD News e, claro, também na TV Mato Grosso, no Canal 27. Rotas da Copa Procure evitar o trânsito dos horários de pico. 7 horas às 8h30, 11 horas às 12h30 e 17h às 19h. Procure rotas alternativas no seu caminho. Saiba mais no site www.mt.gov.br O destino pode ser tentador, mas essa viagem não tem volta. Todos os anos, milhares de pessoas são iludidas com propostas de trabalhos tentadoras. Duvide sempre de oferta de emprego fácil e lucrativo. Tráfico humano. Não embarque nessa. Dê um sim. Diz que sim. O câncer de pele é o mais comum entre os brasileiros. E mata. Durante o verão, na piscina e na praia, os cuidados devem ser redobrados. Câncer de pele. O sol deixa marcas que você não espera. Previna-se. Nunca um governo fez tanto para Mato Grosso em tão pouco tempo. Rotas da Copa. A Avenida da Feb está interditada parcialmente no sentido Várzea Grande e Cuiabá, no trecho do quilômetro zero. Fique atento à sinalização. Saiba mais no site www.mt.gov.br A violência sexual contra a criança e o adolescente é uma prisão onde o condenado é a própria vítima. E a sentença dura a vida inteira. Denuncie esse crime. Só assim vamos libertar o futuro de muitas crianças. De volta com o RDTV e ao lado do secretário de apoio à segurança pública de Cuiabá, Eduardo Henrique de Souza. Caso queira fazer alguma pergunta ao nosso convidado, é só entrar agora mesmo no endereço tv.rdnews.com.br e faça a sua pergunta ao nosso convidado, que a gente repassa imediatamente aqui no estúdio. Enquanto isso, vamos ao nosso bate-papo. Obrigada, secretário, pela presença aqui no RDTV. Por nada, bom dia. Secretário, essa é uma pasta recente. Ela foi sancionada pelo prefeito Mauro Mendes em novembro. De lá para cá, como foi possível estruturar essa nova secretaria? Nós estamos estruturando ainda, mas já demos passos importantes rumo a começarmos operacionamento no dia 10 de fevereiro. Uma delas, talvez a maior delas, é a aquisição das viaturas. São 10 viaturas. SW4, viatura de maior porte e maior capacidade de visualização e de manobras também. Então, estamos no envelopamento dessas viaturas e também colocamos giroflexes e equipamentos de rádio para que o dia 10 de fevereiro a gente comece a atuação. E como essa atuação vai se dar? O prefeito Mauro Mendes disse que uma das prioridades nesse caso seriam as rondas nas escolas e nas feiras livres. É isso mesmo que deve acontecer? Como vai ser o mapeamento desta ronda? Exatamente. É prioridade, sim, da secretaria. As escolas, primeiramente, as feiras livres também. Então, provavelmente, dia 10 comecemos com as escolas, em sequência com as feiras. E no dia 24, com data marcada também já, iniciamos com as unidades de saúde do município, que estão tendo alguns problemas nessa ordem de segurança pública. Então, a gente, prefeito, acatou o pedido dos profissionais e dos usuários do sistema. E também começaremos com essa operação também, a fixão dos policiais militares dentro das unidades de saúde. Antes da gente chegar efetivamente no combate à criminalidade, secretário, vamos falar um pouquinho da estruturação da pasta. Como que ficou a questão dos servidores? Foram realocados, efetivos? Os policiais foram cedidos pelo governo do estado? Como que foi? Bom, a secretaria, a estrutura de gestão dela é bem pequena. Ela é composta por aproximadamente 12 pessoas somente, com o secretário. E ela vai trabalhar com o uso do tema de cooperação com a Secretaria de Segurança Pública e o governo do estado. Isso, em que a secretaria autoriza os policiais militares de folga a trabalharem fardados, armados e equipados para as ações da Prefeitura Municipal. Então, nosso grande corpo, nossa grande força é sim a Polícia Militar. É possível fazer esse trabalho sem que não canse esses policiais, uma vez que eles estariam de folga? Sim, há uma preocupação com isso, claro. Nós somos os primeiros a pensar nisso. Alguns estados já fazem isso há alguns anos. Em especial o estado de São Paulo, com que a gente mais se aproximou com o modelo nosso. Então, é possível sim. Há uma limitação de carga horária para cada policial no seu momento de folga. Por exemplo, cada intervalo de folga dele, ele trabalha no máximo oito horas na folga dele. Então, é possível sim. Já que também sabemos, não podemos ignorar, de que muitos desses policiais já fazem isso de maneira até ilegal. Fazer os famosos bicos no mercado, farmácias, restaurantes. Então, esses policiais, justamente, a gente quer resgatar dessa situação e trazê-los para a legalidade, trabalhando em prol da sociedade como um todo, não só por uma entidade privada especificamente. Quantos policiais devem trabalhar em turnos aí pela Secretaria de Apoio? A gente deve começar com aproximadamente 80 policiais por dia. Devemos chegar aí até o final do meio do ano com 100, aproximadamente, policiais por dia, trabalhando para a Prefeitura. E a gente pensa aí num número, mais ou menos, de entre 250 e 300 policiais para rodarem essa escala de 100 por dia. Então, teremos aí um grupo, aproximadamente, de voluntários. A gente quer atingir uns 300 nomes. E esses 300 nomes, a gente escala pelo menos 100 por dia. Há um cadastro na Prefeitura de Cuiabá dessas policiais? Como funciona? O cadastro vai ser... a gente está abrindo uma inscrição, uma ficha de inscrição. Ela vai estar no site da Polícia Militar a partir da semana que vem. Os policiais interessados que queiram fazer esse trabalho, ninguém é obrigada, não vai ser obrigado a fazer. Os voluntários vão baixar essa ficha de inscrição, preenchê-la e entregar no seu comando, da sua unidade, da sua companhia, para que ele nos envie. E daí a gente comece a ir a montar nossas escalas de trabalho. Secretário, você falou de um trabalho voluntário. Então, a Prefeitura não vai desembolsar recursos para pagar esses profissionais, é isso? Nós vamos indenizá-los. Como prevê o teu próprio termo de cooperação, então ele vem para trabalhar com a gente e a gente vai indenizar esse policial para o deslocamento da casa dele para o trabalho, do trabalho para a casa, para a alimentação dele também no período de trabalho. E essa indenização vai gerar em torno de entre R$ 13 e R$ 20, dependendo da graduação, e se é dia de semana ou final de semana, por hora trabalhada. Então, no dia, vai ser em torno de R$ 100, o que cada policial vai ter como indenização para trabalhar para a Prefeitura. Você está falando nisso da nossa entrevista, dos investimentos nos veículos, além desse trabalho de termo de cooperação para parte dos efetivos, para garantir policial na rua. Quais são as próximas ações previstas ou aquisições previstas pela Secretaria para garantir que o trabalho seja executado dentro dos conformes? Sim, nós estamos finalizando o processo de aquisição das giroflexes para equipar a viatura. Envelopamento já está sendo feito. A gente está finalizando agora o giroflex. E a parte de comunicação dessas viaturas, que será talvez uma comunicação bem interessante, que ela é digitalizada já. Isso não permite, por exemplo, em que alguém intercepte a comunicação desse grupamento, como a comunicação analógica permite que isso aconteça. Então, os bandidos acabam ouvindo o que a polícia deslocando, que está fazendo e tal. Então, a digital não permite isso. Ela é criptografada a comunicação. Além disso, os equipamentos, os terminais de rádio, eles têm GPS. Isso também permite com que eu tenha uma visão do mapa de Cuiabá e eu vou saber exatamente onde estão. Estão as viaturas e estão também os rádios portáteis, os HTs famosos, em que vão estar colocados com os policiais, que vão estar ou nas praças, ou nas feiras, ou nos postos, nas unidades de saúde também. Então, vou saber no mapa onde está cada policial. E tem um software também que permite saber qual policial está naquele ponto exatamente. Então, é um sistema bem interessante na gestão operacional do trabalho da Polícia Militar. Então, todas essas aquisições foram feitas com recursos da Prefeitura? Quanto custou? Exatamente. Estão sendo feitas. Com relação ao equipamento de rádio, esse sistema todo para as viaturas e para os HTs, que a gente quer, pretende comprar, vai custar, então, 250 mil reais a parte de comunicação. O Juroflex, a viatura completa, a cada uma, vai ficar, então, de 122 mil, mais ou menos, o Juroflex, envelopagem e a viatura em si. Hoje, o orçamento da pasta é de quanto? Uma vez que ela acabou de ser sancionada. Sim. Bom, a viatura só do ano passado. Então, para esse ano, basicamente, para a indenização, a gente tem, então, de 4 milhões de reais para uso com essa modalidade de policiamento. Isso só para indenizar os policiais ou é o recurso... Basicamente, ela é mais de 4 milhões, mas, basicamente, o nosso grosso do orçamento nosso é para a indenização, com certeza. E para manter a folha, no caso, de 12 servidores. É, é bem pouco a parte de folha. O grosso mesmo, realmente, será a indenização, sem dúvida nenhuma. Uma ONG mexicana divulgou essa semana, recentemente, secretário, que Cuiabá possui, no ranking, a 29ª posição de cidade mais violenta do mundo. Como conseguir combater a violência de uma cidade onde aparece nesse ranking de criminalidade? Esse é um dado para reflexão bastante forte e ações imediatas sobre isso. E que não é só de segurança pública, exatamente, de uma pasta. Se fala muito, ah, vou aumentar efetivo, vou aumentar efetivo, vou aumentar viaturas. Não basta isso. Isso é provado já cientificamente, que não basta, número de policiais. É um conjunto de atitudes. Quando você está num lugar, num ambiente, num bairro, em que não tem asfalto, numa época de chuvas dessas, só lama, é mato, é não terminação pública, é um ambiente muito propício a se criar e crescer a criminalidade nesse local, nesse ambiente. onde a educação, ela é precária, que as crianças crescem mal educadas no sentido de educação mesmo, de fundamentação. Então, esses ambientes, elas são propícios a que a marginalidade cresça nesses ambientes. Então, não basta só policiais, militares, para combater, reprimir e encher as prisões nossas que são... Já estão cheias. E calamitosos, problemáticas, já estão lotadas, não cabe todo mundo... Os mandados que a gente tem de prisão em aberto, se fosse preso todo mundo, teria que dobrar a capacidade do sistema. Então, é muito complexo isso. Então, não é só uma pasta que vai resolver. O senhor já trabalhado? Por isso, a intenção, já continuando a resposta com relação à atitude, é por esse motivo que a gente começa pelas escolas. Talvez a capacidade do município hoje não seja tão grande nesse combate. Seja a escola. Trabalhar a escola. Esse trabalho de orientação... Permitir a esse ambiente escolar um clima de tranquilidade que é muito reclamador, acho que não tem tanto. Mas, como vocês imaginam, há problemas de alunos ameaçando professores. Isso é diário. Alunos ameaçando alunos. Em todos os turnos de escola. Então, nossa intenção e do prefeito, basicamente, é essa. Preservar. Começar por esse ambiente escolar. A gente acredita que essas crianças protegidas e que consigam aprender no ambiente de tranquilidade, elas possam absorver mais e daí fugir desse clima de criminalidade que, infelizmente, a gente tem bastante grande trabalho. Bom, como que vai ser o trabalho desses policiais nas escolas? Vai ser de orientação, de presença apenas, de hostilidade? Como que vai ser? Sim, nós vamos aprender isso ainda, um pouco. Mas, fato é que o policial, ele não vai só fazer ronda para ser feita à escola e ir embora para outra escola, não. Ele vai parar a viatura, descer, conversar com o diretor, com o coordenador, professor, aluno. Ele vai se envolver no ambiente escolar. Não só passar por ali. E você perguntou sobre orientação. Isso não está definido ainda com a pasta da educação, mas é possível, sim. E se a gente entender do desenrolar do processo que isso é necessário, faremos isso com certeza. Tá certo, secretário. A gente agradece a sua presença aqui na RDTV. Nós agradecemos a nossa exposição aí para poder colaborar e dar mais informações à população caiabana. Obrigada. Boa edição dessa quinta vai ficando por aqui. Nos vemos de novo amanhã ao vivo às oito e meia da manhã. Até lá. Tchau. 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 Tchau.